Então gente, antes de começar esse vídeo eu quero avisar que eu estou morta, morta de sono, tipo, caindo Eu tava cheia de inspiração pra gravar e editar esse vídeo hoje, sim, é quase 10 horas da noite, mas eu ia editar esse vídeo hoje e postar Mas eu fiquei com muita preguiça, do nada O nariz está bem entupido, como vocês podem perceber, eu vou ficar afundando o vídeo inteiro e falando com B, tá? Porque não tá dando muito certo aqui esse nariz não, mas vamos levar mesmo assim, né gente? Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, eu tinha gravado um vídeo que eu ia postar Só que aí hoje eu fui gravar um curto na minha escola e aí eu fui lá apagando as coisas direto e apaguei o vídeo Simplesmente apaguei o vídeo Fazer outro vídeo porque eu tive essa ideia, então eu vim gravar E antes de começar o vídeo eu já quero pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, o que mais? Só dá um like aqui pra me ajudar e comenta porque você gosta desse tipo de vídeo e qual vídeo você quer ver aqui no canal E não se esquece de se inscrever caso você gostar do vídeo, me ajuda muito, né? Então vamos lá, colaborem comigo Então o vídeo de hoje não é nem mistério porque já está no título, mas eu vou falar mesmo assim porque youtubers fazem isso, não é mesmo? Que é 10 coisas que todo mundo que é escoteiro ou escoteira, ou seja o que for, já ouviu alguma vez Eu não vou criticar quem faz isso porque se eu não fosse escoteira eu com certeza ia fazer essas perguntas Porque eu sei que é curioso, né? Muita gente não conhece o escoteismo, embora tenha milhares de escoteiros pelo mundo Muita gente não conhece e eu não faço parte do escoteismo há muito tempo, eu faço parte tipo há 3 anos e alguns meses 3 anos e 6 meses, eu acho 5, então tem gente que participa desde muito pequenininho, desde lobinho, tem gente que já está há vários anos Então pra mim eu sou meio que nova no escoteiro, mas mesmo assim nesses 3 anos eu já ouvi das coisas mais absurdas, bizarras sobre escotismo O que eu achava que a gente fazia antes de fazer escotismo, mas a gente não faz, então caso você conhece alguém que é no meio do escoteiro Não faça essas perguntas, tá bom? Mentira, pode fazer porque é legal, a gente, eu salto com as pessoas Mas só pra você ficar informado, né? Eu vou explicar também as coisas A primeira coisa, gente, não tem escoteiro nesse mundo que nunca ouviu essa pergunta Então a primeira pergunta, você vende biscoito? Gente, eu não sei se lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, não sei se eles vendem lá Mas aqui no Brasil, assim, a gente não vende biscoito, tá bom? Não tem isso, não tem receita, a gente não vai bater no popport pra arrecadar dinheiro pra doar pro mazelo de velhinhos Não, a gente não faz biscoitos para vender Então nem adianta perguntar o sabor, o preço, porque nenhum escoteiro, todo mundo vai falar assim Não, não faço biscoito frio Eu acho que eu vou começar a vender biscoitos só pra quem me perguntar Eu falo assim, sim, eu venho a R$3,00 a unidade, aí você não paga, assim, você vai ficar esperando biscoito Mas, mas, gente, escoteiro, pelo menos, que eu conheço, nenhum vendeu biscoito Mas, quem sabe, né? Vamos começar a vender, assim, der uma graninha Bom, gente, a segunda pergunta que todo mundo já ouviu é Nossa, mas você fala com esquilo? Você fala com os animais? É, primeiro, eu não falo com os esquilos E segundo, eu não falo com nenhum tipo de animal Eu sou humano, tá? Esquilo é um animalzinho ali Ele não tem o poder especial pra falar com os escoteiros, tá? Ele é igual a qualquer um animal Não adianta você falar, nossa, o esquilo, ele tem poder de falar com o escoteiro Porque não é assim, gente Escoteiro é escoteiro, é uma pessoa comum Não, não tem o poder de falar com o escoteiro, porque escoteiro é escoteiro, né? Pessoas normais, escoteiros Mas, esquilinho, humano, separado, tá? Outro meio social Então, a gente não fala com nenhum animal Eu não sei vocês que fazem esse tipo de pergunta A terceira pergunta Sabe fazer fogo com palitinhos? Gente, eu sempre respondo essa pergunta assim Ah, eu até sei fazer fogo, mas não com palitinho E a pergunta até que é coerente, assim, né? Porque escoteiro, mata, selva, blá, 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 blá Mas, assim, uma melhor indignação da pessoa quando eu faço o que eu falo que eu não faço Fogo com palitinho Como assim você é escoteiro e não sabe fazer fogo com palitinho? Isso é coisa que se ouve? Isso aí, gente, não sei fazer fogo com palitinho É, assim, é meio difícil, deve demorar um pouco Então, uns tempos atrás Podiam até usar palitinho, assim, pra fazer fogo Mas agora eles fizeram uma invenção muito famosa Que se chama isqueiro Ou até fósforo Que, assim, você taca lá e ponto Pronto, tá pronto a fogueira lá No chão Mas não precisa ficar esfregando palitinho só porque é bonito, gente Não, não precisa Tantas inovações que você não viveu no passado Ai, gente Outra pergunta Que, tipo, não tem nada a ver Todo mundo vai fazer essa pergunta Mas que os escoteiros ficam muito, tipo Meio perdidos quando vão responder Que é assim O que você faz no escoteiro? Sim, gente Essa pergunta muita gente faz E, tipo, é muito difícil de responder Toda vez que alguém me faz essa pergunta Eu fico, tipo Eu não sei o que responder, gente E aí a gente não sabe o que falar Ai eu viro E falo Ah, a gente faz nó Faz todo Faz comida no lado lá Ajuda o meu ambiente E tal, tal Uma pergunta que todo mundo faz com os escoteiros É se a gente já acupou na selva Sim, as pessoas chegam e falam assim Nossa, você já acupou na selva? Você faz animais? Comida mateira? Tipo, viver no mato Sem nada, sem roupa peladão Tipo os índios e tal Eu exigirei um pouquinho Talvez Talvez a gente acampar assim Aculpamos Passamos fome Talvez assim A gente dá uma quimediana comida Assim, de leve Mas, gente Olha a nossa cara Olha a minha cara De que vai pra selva Comendo os lampares leão Macaco do mato A sexta pergunta Que todo mundo faz Ah, você tem aquela faixa Que tem os bottons Bottons Famosos de extintivos Que eu bem que gostaria Que fosse como bottons na faixa Mas eu acho que ficaria meio estranho Mas eles são de pano, tá gente? E coloca aqui do lado Eu vou pegar o meu uniforme Pra vocês verem como é E eles ficam nas duas mangas Tem um lugarzinho certo Pra colocar cada um Não tenho muitos Eu tenho cinco E eles são de pano Então você tem que costurar Opa, linda Então aqui, ó Por exemplo Que é a história do escotismo O amarelo Então o amarelo é nível 1 O verde é nível 2 E o rosa é nível 3 Então a próxima pergunta Rapidinho O pessoal vira falando Que eu faço o sinal Nos jogos vorazes, gente Mas esse daqui É sinal de alerta, tá bom? E assim, ó É o sinal dos escoteiros Assim, dos lobinhos É, assim o escoteiro Não é sempre alerta Não, não É sempre alerta Mas não é sinal dos jogos vorazes A pessoa fala assim Ah, jogos vorazes, né? Fala assim É, boa referência Mas não é, tá, gente? Assim, dialeta E o penúltimo É Você sabe fazer nós? Essa é uma das únicas perguntas Que não tem contradições Porque o escoteiro Aprende a fazer nós Então o escoteiro Aprende a fazer vários tipos De nós diferentes E é muito legal Eu admiro que eu não sei muito Nós tem que entender mais Mas sim, o escoteiro Sabe saber nós Sabe fazer nós E é muito legal, tá bom? E a última Porém, não menos importante É como você faz Versão no escoteiro É muito fácil Você só tem que levar Sua inscrição Pra um grupo próximo de você Pesquisa na internet Que isso tem em todo lugar Então esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei Aqui nos comentários Comenta Curte se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau